Olá Irmandade Games, aqui quem fala sou o Joey Boniel e hoje eu trago mais um gameplay do jogo Paladins Quem tá acompanhando o canal já sabe, aqui nós estamos fazendo uma campanha rumo ao modo competitivo do Paladins Onde a gente tem que upar 12 personagens no level 4, por enquanto nós upamos o Pip, upamos a Cassie, upamos o Fernando E estamos aqui na campanha com o Victor, já estamos no level 2 e bora lá atingir o nível 4 com o Victor Quem ainda não jogou Paladins, o jogo está nas descrições do vídeo Teve uma atualização hoje, eu tô olhando aqui que agora tem algumas coisas extra pra fazer Primeira vitória do dia, segunda vitória do dia, bom, 3 vitórias a gente ganha esse dinheiro a mais, é isso que eu tô entendendo aqui Bora lá pra fila e não se esqueçam, like no vídeo, compartilhamento, comentários, ajuda demais Opa, partida encontrada, vamos lá Tem que ser rápido aqui pra pegar o Victor Lembrando também galera que existem várias páginas no Facebook que tratam de Paladins O Boniel vai deixar nas descrições do vídeo também as páginas que o Boniel acompanha e posta os vídeos Um pessoal legal, bacana que tá sempre discutindo tudo sobre Paladins Quer aprender alguma coisa? Acessa lá a página dos caras Não encontrou de novo Já peguei o Victor de cara Só ir pro gameplay Galera, eu não sou bom com o Victor hein, mas eu preciso upar ele Vamos ver se eu melhoro, eu tô melhorando aos poucos Aos poucos eu tô melhorando meu gameplay com o Victor A arma dele tem um símbolo que parece o do The Punisher Acho que ele foi inspirado no The Punisher né Victor, me lembra um pouco O que vocês acham? Comenta aí no vídeo Vocês concordam com o Boniel ou não? E a batalha começa Cadê os caras? Cadê os caras? Ah Pip, você não vai querer me enfrentar né Essa aqui Foge, não deu tempo Cara, o time abandonou a arena, aí não dá não Não dá nada pra comprar O nosso Fernandão precisa ficar na arena cara Se não, não dá jogo Só quem tá aqui Chegou ela Fernandão, valeu Segura a onda aí Fernandão Dá escudo Beleza, arrebentei os caras Ah, os caras vão ficar paradão aí Eu vou arrebentar mesmo Ai Queça Essa ninja é meu tesouro A defesa Fernandão Ah, me pegou Morri pelo Pip Cara, que vergonha E agora? Vou pegar um pouquinho de defesa Pra ver se eu consigo aguentar um pouco mais de tiro dos caras Cara, eles pegaram o tanque Ah não A gente tá perdendo galera Eu não acredito que eu vou conseguir chegar no nível 4 nesse gameplay Principalmente se a gente perder Principalmente se a gente perder Quando a gente perde a gente ganha menos experiência Oh Essa ninja é traída demais Cara Não dá pra ficar parado Vou guardar um pouco desse Dessa experiência pra upar depois A defesa falhou Esse cara foi melhor que a gente Mas vamos lá Tá 2x0 pros caras Ainda temos chance ainda Ainda temos chance ainda Healing pra mim não é bom Seus disparos com arma recebem mais 10% de roubo de vida Utilidade Você recebe 10% de velocidade de movimento Também não é bom Aumenta a cadência em que você carrega seu suplemento E eu dou 10% a recarga das habilidades Vamos prática aqui vai A batalha começa de novo Vamos ver se agora a gente se organiza melhor E eu escata E eu escata Boa não Infeliz Cara Olha onde o Fernandão fica Nosso Fernandão tem que ir pra arena Senão a gente não ganha Peguei ela Matei mas morri Vou pegar a healing não É galera Pelo jeito a gente vai tomar aqui de Lavada Fica no carrinho gente Fica no carro Onde o nosso Fernandão Cadê ele Ae Fernandão Por trás ela vem Ela vem por trás Redução de dano Acho que é bom O Vamos ver Rós Incoming Enfim Enfim Perdemos de novo, derrota, derrotados de lavada galera, qual a melhor da jogada, Emerson Giron, isso é da atualização, gostei, gostei. Replay! Hum, olha lá que bacana cara, melhor linha de frente, melhor suporte, melhor flanco, maior dano. Houve uma atualização hoje no game e o game ficou melhor ainda do que já era, gostei da atualização, gostei mesmo. Beleza galera, agora vamos ver se nesse gameplay a gente atinge o nível 4 com o Victor, é o foco do nosso gameplay de hoje, se não der vai ficar pra próxima. Se a gente ganhar, acho que a gente chega perto. Praia da Serpente, ao enfrentar essa árvore de frente, é suicídio, esse machadão dela rebenta o HP. Eu não me lembro de ter jogado nesse mapa, em. Eu pulando que nem um louco lá e o cara ainda consegue me acertar os tiros. É, é a primeira vez que eu jogo nesse mapa. Nossa! 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 Tio, quem foi? Tio, quem foi? Não dá pra encarar o robôzão de frente não. Não dá pra encarar o robôzão de frente não. Suicídio dos grandes. Aqui vem a base! Eita pra enfustar o l TR conso. Tem Uzeman Bison. Você tem que dar o celular de frente não defectora no final endeavor, mas nãotherece. Peração dos inimigos ponos. Um inimigo lavando. Um inimigo hilal. que é um chacaré. Não tô dando sorte com o Victor. Paguei com a Cassie, rebentamos e agora tô apanhando aqui com o Victor. E aí 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Mano, esse cara não recebe dano, parece, meu irmão. E ele vem me buscar toda hora. Derrota. Derrota. E aí, beleza? Esquenta não. Rumo ao modo competitivo. Obrigado por acompanhar o Daniel, dá o joinha aí, compartilha o canal, divulguem junto com o Boniel, pra que o Boniel possa sempre trazer vídeo pra vocês. Fui, me. E aí, me.